Pode chegar o presente, por favor. Paulo Neto! Bem-vindo! É o cantor da música! Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prato, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente.